Música Quando dar a merda, certamente poderia, ao meu ver, talvez alguém de vocês fosse diferente, mas eu não imaginava que aquele que nos convidava, outro pessoal, para trazer a mensagem dessa noite, a não ser a merda, a gente ficou feliz em ter a merda em agosto, para falar mais uma vez, a gente pensa o prazer em vocês. Obrigada, pastor Júlio, realmente, os irmãos não podem imaginar a alegria que eu estou nesta noite, a alegria de rever os irmãos, a alegria de estar nesta igreja, com vocês, pastor Júlio, Marqueira, família do pastor, meus filhos pedados, estão lá, estão bem pra caramba, e fui hoje à tarde ver meu neto, né, o Vitor, e tiramos fotos, né, meu neto, Júlio, está pensando no pessoal que tem filho e que tem neto? Não, 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 e a alegria é muito grande de rever os irmãos. Recebi uma notícia, vindo comigo, médico, amigo, pastor Júlio, já fez o favor de dizer aqui, né, que é um doido, mas não é, grande amigo, e muitas coisas aconteceram para mim, que nós conhecem aqui, mas Deus é fiel, Deus é Deus, Ele é maravilhoso, não existe nada acima dEle, e agora eu saí de rever de presidência e disse que mãe foi internada. Quem está lá? O velho, mãe vinha aqui, e a caça velha, já está no marco, então Deus sabe que todas as pessoas que estão se estendendo, por ela, ela teve muito mal durante os dois últimos meses, mas teve uma melhora muito grande, nos últimos 15 dias, mas hoje eu fico de pressão, com as novas no qual, ela foi operada lá na noite, mas nós estamos jorando por ela, estamos jorando, para que Deus me dê, ser ligado até amanhã, até quando eu chegar, eu não sei que Deus está no controle, ai de nós, se não estivesse, Ele estava comigo, Ele vai lidar dela lá, muito melhor, porque talvez eu pudesse julgar, mas, estar aqui com os irmãos, o apoio desse filho durante essa igreja, durante 16 anos, e, devo muito a essa igreja, a igreja que me acompanhou, que me amou, que me sustentou, até o último dia, até o último dia, me levaram lá, me entregaram lá, daqui, a recatoria, e voltaram, então, eu devo muitas mãos, para agradecer a todos, que estiveram lá, no dia 2 de setembro, de 2012, sem os irmãos ali, com certeza, não teriam sido, a mesma coisa, agradeço a quem, pelo convite, ao pastor Júlio, eu fui deixar o convite, e, dizendo aos irmãos, em momento, eu me arrependi, de ter ido, sendo saudades, dos irmãos, dos saudades, do convite, do circuito, do hospital, mas, eu sei, Deus me devolveu ali, por um motivo, muito especial, Deus não me mandou, para trabalhar, com música, Deus me mandou, eu me agarrar, aquelas pessoas, estavam sedentas, de amor, e o que eu, ouço, logo depois, mesmo, da costa, da costa, aquela semana, eu já ouvia, pessoas, dizendo, a nossa igreja, mudou, nossa igreja, não é mais a mesma, nossa igreja, hoje, ela tem luz, só isso, já me, me deixam assim, não, estou, estou no caminho de Deus, estou, eu fiz o certo de ter ido, apesar de ser em distância, de toda mudança, e quem sai, no caminhão, um cachorro, uma senhora, e vai, para um lugar, onde não tem nada a ver, pessoas, que não tem nada a ver, e, em dez vezes, eu conheço, mais gente, daquela igreja, do que pessoas, que estão lá, há 40 anos, eles falam assim, como é que você consegue, falar no nome de todo mundo, você conhece todo mundo, mas o que foi Deus que eles chamam? Quando Deus chama, Ele faz, o que nós não podemos fazer, então, um cantador, um sério de coisas, um conjunto de sinos, que tinha acabado, já voltou, a orquestra, que tinha acabado, já voltou, e foi recuperando, outros músicos, e Deus tem que ir para a obra, a obra não é nossa, a obra não é nossa, a obra é de Deus, muitas dificuldades, até o passeio, até o top, top não queria, o pet shop, de um, que fosse um daqui, que eu moraria, a buscar, e temos muitas dificuldades, com ele, você falou, você é cachorro, não tem condição, gente, posso ficar vinculado, meu ministério é um cachorro, e não tem condições, e, depois assim, apareceu, empossou, e se adaptou, e veio a infelidade, de mãe, e ela caiu, muito imitada, e, Deus sempre, ainda lhe sustentando, mas, em um momento, ou como, eu pensei, se estou alivindindo, e tem medo, eu sei, que foi Deus, quando ele disse, aqui para mim, na resposta, no culto, aqui na igreja, ele disse para mim, você é a pessoa, eu estou procurando, para liberando, eu não sabia, exatamente, o que tinha, naquela igreja, mas, hoje, eu entendo, que, realmente, eu tinha, que estar, hoje, a igreja, igreja do livro, uma igreja feliz, quando, aquela felicidade, da igreja, não, já se assiste, você chegou, então, assim, não é eu que cheguei, não é eu que cheguei, foi o amor, com Deus, que, talvez, ele me transportou, naquele lugar, através da minha família, através da minha pessoa, o que é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, ele usa a gente, se a gente tiver, se morrer, se a gente tiver ouvido, com a dele, ele usa a gente, independente, de nós, então, as pessoas falam, você, é usar, Deus usa até uma rua, Deus usa, Deus transforma, Deus faz, Deus mostra, e ali, nós vamos sentir isso, e quando a gente, pensa no, quando a gente, pensa, nesse chamado, de Deus, para nossas vidas, nós pensamos, que esse chamado, ele, Deus chama, eu vou e toma, não, Deus nos prepara, Deus nos capacita, e o que nós, nós estamos, sentindo nesta noite, aqui na história, nessa igreja, é exatamente isso, que apesar, de nós, Deus continua, chamando pessoas, para o reino, e eu fiquei pensando, o que eu vou falar, o que eu vou falar, é que eu continuo, de estratégia, de tantas, tantas pessoas, que foram usadas, por Deus, tantas pessoas, que, não queriam ser usadas, não é que Deus, é alguém que não quer, mas Deus, é transformando, a nossa vida, de amor, que Ele possa, nos usar, e um texto, que chamou, muito a atenção, que de tudo, que eu vi, assim, foi o que eu achei, mais próximo, do que eu gostaria, de falar, eu gostaria, que os irmãos, aprendem as suas filhas, no livro de texto, 17, não estaremos, neles, versículos, de 9 a 13, no águia da Cristo, todos, todos, já acharam, por isso, disse Moisés, a Josué, escolhe, dos homens, e saí, peleja, contra, a maléria, amanhã, eu estarei, de um rumo, de um peito, e a vaga, de Deus, estará, na minha mão, e fez Josué, como Moisés, disse, pelejando, contra, a maléria, mas Moisés, Arão, e Rú, subiram, com o mundo, doido, com o mundo, doido, e aconteceu, que, quando Moisés, levantava sua mão, Israel, prevalecia, mas, quando ele, abaixava sua mão, a maléria, prevalecia, porém, as mãos de Moisés, eram cruzadas, por isso, tomaram uma pedra, e puseram, debaixo dele, para citar-se sobre ela, e Arão, em curso, sustentaram seus nomes, muitos no quadro, outros no outro, assim ficaram, as suas mãos firmes, para que o sol se pôs, e assim Josué, desfez, a maléria, e a seu povo, ao fim da espada, quando nós vemos esse texto, nós podemos perceber, que hoje, hoje, no ano de 2013, a Convenção Batista Brasileira, está trabalhando, sobre o tema, a nova geração, e nós precisamos, dar ênfase, à nova geração, e, nós vimos que isso, não é novo, nós temos esse texto, nós vimos que isso, é uma novidade, porque Moisés, um dos maiores líderes, ele já começou, lá atrás, lá no início, a investir, em pessoas jovens, a saber, que, a obra de Deus, ela continua, a obra de Deus, ela ultrapassa, todos os limites, do meu ser, existe, a gente, está eu, sou soberano, aqui, sou só eu, ninguém mais cresce, porque, eu vou levar a obra de Deus, para o meu filho, a obra de Deus, ela não tem filho, a obra de Deus, só vai finalizar, quando Jesus voltar, nós já temos o dia, nós já temos a hora, então, nós precisamos, continuar, passando, para a nova geração, dos nossos, o reino de Deus, só que, o reino de Deus, o chamado de Deus, foi algo, que nós passamos, para a nova geração, como a igreja, a nova geração, agora, sou eu, né, e agora, está comigo, naquilo dia, está com você, com o meu filho, é necessário, que a nova geração, ela seja preparada, que ela seja ungida, que ela tenha experiência, com Jesus, que tenha experiência, com Deus, senão, vai adiantar, essa, essa, essa passagem, dos valores, do reino, são só para pessoas, que estão ungidas, pelo Senhor, e Moisés, apesar de todas, as suas dificuldades, de todas, as suas ansiedades, todos os seus defeitos, que todos nós, temos defeito, todos nós, Deus usou Moisés, porque, ainda lá na praça, ele diz, como Moisés, na tradição, ele diz, esse aqui, então, a primeira coisa do líder, para ele entender, que esse legado, ele precisa passar, ele está, também, na dependência, de Deus, e Moisés, estava, na dependência, de Deus, outra, qualidade de Moisés, que nós vemos, Moisés, é sincero, e é um homem, dos tempos, todas as vezes, que Moisés, caía, pestanejava, o Senhor, lembrava, de um motivo, Moisés, que eu não estava, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não posso, eu não sei, eu não sei, ele tinha essa fé, em Deus, Moisés, como eu disse, tinha sido, complexo de inferioridade, eu não posso ir, eu não posso, não sei, eu não tenho, capacitações, mas Deus, sempre lembrava Moisés, quem estava, enfiando, era ele, e que Moisés, pelo todo, seria, sustentado, pelo Senhor, na caminhada, de Moisés, nós conhecemos, muito bem, que Moisés, foi um dos maiores, profetas, a se levantar, apesar de todos, os seus defeitos, nem perfeições, Deus, teve mais esse erro, muito tempo, muito mais tempo, do que ele podia, imaginar, mas Moisés, com certeza, naquele período, todo, que ele estava, no deserto, ele, pensou assim, eu preciso, de enxergar, no meio, desse monte de gente, um jovem, para que ele, possa, ressuscitar, eu posso, uma coisa, doa de Moisés, e saber, que ele, não estaria, o resto da vida, com aquele povo, porque, Deus, tinha um, um diálogo, e Moisés, escolheu, então, Moisés, escolheu, a Josué, e a primeira missão, que ele deu a Josué, uma missão, a primeira missão, importante, do filho de Josué, foi, essa luta, contra, a equipe, como Moisés, havia, um pedaço, Moisés, foi, Josué, subiu, para lutar, contra, e quando Moisés, teve os seus braços, caia, e ganhava, e quando baixava, os seus braços, ele, ganhava, levantava, pedia, e quem, nós, dizem, esse texto, interessante, é ver, como que Josué, enfrou o jovem, a batalha, mas Josué, ele, não, permitiu, que ele fosse lutar, mas ele, não deixou ele, sozinho, ele, foi, e observou, o que, que Josué, estava fazendo, ele esteve com Josué, ali, naquele momento, de luta, e ele, sabiamente, ele, ficou, até que Moisés, até que Josué, obtivesse, a vitória final, o tempo todo, ele, não lutou, mas ele, estava ali, presente, com seus braços, presente, com seu apoio, para que Josué, vencesse aquela vitória final, quando nós encontramos, esse parâmetro do Bíblio, onde começa, o relacionamento, entre Moisés, e Josué, primeiro, Moisés, faz a obra, o tempo todo, Moisés, fazendo a obra, Josué, observando, depois Moisés, permite, que Josué, faça a obra, com ele, perto, vigiando, e por último, Deus, leva Moisés, e, Josué, leva o povo, até a terra, prometida, Josué, foi preparado, Moisés, para continuar, conduzindo, o povo de Deus, no entanto, Moisés, fez muito mais, do que simplesmente, preparar Josué, para essa obra de Deus, ele preparou, Moisés, discipulou, Josué, para uma caminhada, com Deus, e o Senhor, disse a Moisés, vem até mim, na montanha, e fique aqui, e eu lhe darei, as lágrimas de pedra, como a lei, e os mandamentos, que eu escrevi, para a destruição, do meu povo, então, Moisés saiu, com seu ajudante, Josué, e subiu, e ali, Moisés, esteve maravilhoso, e pronto, com Deus, e Josué, estava perto, ele estava muito longe, já vemos a distância, já que ele estava, ele não estava longe, observando, o encontro, de Moisés, com o Senhor, quando Moisés, se encontra, com Deus, dentro da congregação, a presença de Deus, é tão poderosa, tão poderosa, Josué, estava lá, atenta com ele, até quando Moisés, saiu da preta, Josué, ficou com o pé, ele não queria, sair da presença de Deus, e Moisés, monitorava Josué, na obra de Deus, mas o mais importante, é que Josué, monitorava, Moisés, monitorava Josué, na sua íntima, caminhada, com o Senhor, às vezes, é muito fácil, você treinar, como treinar mulheres, para fazer as obras, espertas de Deus, espertas de Deus, toda a parte, mais importante, seja você treinar, homens e mulheres, para fazer, a caminhada, com Deus, íntima, com Deus, treinando, a andar, humildemente, na presença de Deus, o fazer, é muito fácil, o fácil, o difícil, é não fazer, e estar, humildemente, nessa caminhada, com o Senhor, Moisés, entendeu, que a obra de Deus, era uma obra espiritual, e que, estaria de homens, extremamente, espirituais, ele, ele sabia, ele tinha certeza disso, logo, Moisés, todos os filhos de Deus, até a saída, do Egito, mas, Moisés, entrou, Josué, entrou, com o povo, da terra, do Egito, porque, Moisés, sempre, decente, na vida de Josué, a obra, que ele, realizou, não parou, com a sua obra, e a obra de Deus, ela não pode parar, quando, nós não podemos, mais fazer, nós precisamos, preparar, a nova geração, para pegar, a ação, e continuar, na vida, não para, a vida, a luta, a guerra, continua, a obra de Deus, precisa de generais, precisa de um general, a obra de Deus, precisa de muitos generais, e que todos, possam ser, é sempre, conduzidos, pelos de Deus, se nós somos sábios, não faremos, a obra de Deus, mas ajudaremos, as próximas gerações, a fazer a obra, a andar com Deus, a viver com Deus, a caminhar com Deus, eu quero pedir, licença aos irmãos, para fazer um paralelo, com essa história, de Moisés, e Josué, na história, que essa igreja viveu, no ministério de Jesus, se nós pensávamos, nesse paralelo, o que nós vamos fazer paralelo, foi a ex-aula, ela está ali, professora da Flames, da obra da Bica, que ex-aula, quebrava a nossa cabeça, nos paralelos dela, não é? Aí, muito obrigada, aprendi muito com vocês, lá, e se a gente pegar, e se nós fizermos um paralelo, com essa escola, com a nossa escola, diferenciada aqui na igreja, nós vamos entender, que Deus, Ele fez, Ele faz, e Ele fará, a obra, e quando eu conheci a Keila, a Keila, era muito ansiosa, para aprender, ela queria aprender, ela queria fazer, e muitas vezes, ela não entendia, a minha reação, ela ficava meio questionando, assim, e quando ela veio, para ele passar, ela veio, para aprender, ela não veio, como muitos falavam, para ir consumir, jogada nele, não, ela veio, para aprender, a primeira pergunta, que ela me fez, você vai me ensinar, você pode me ensinar, eu quero aprender, com você, você pode me ensinar, mas você vem, a gente vai caminhar, junto com o que vai dar, então, naquele momento, eu vejo, uma pessoa, vocacionada, que já estava, no seminário, preparando, se você olha o histórico, da vida dela, no programa, o governo dele, de cedo, Deus já vai lá, cuidando a perda, Ele já vai trabalhando, e eu sei, que pela capacidade dela, pela inteligência dela, ela poderia ser, uma grande engenheira, ela gosta de matemática, ela sabe matemática, ela é organizada, ela poderia ser, uma grande engenheira, que é uma área, que ela tem muita habilidade, não digo, poderia ser advogada, porque alguém me disse isso, gostaria de ser, mas ela, sempre as necessidades exatas, fascinam mais, o olhar dela, não poderia ser, mas Deus, achar louco, para algo, muita gente não entende, muitas pessoas não entendem, tal, o pastor, hoje, um casal lá da igreja, que trabalha na levantinha, foram chamados, para, os outros da fé, talvez, sem uma visão missionária, eles, tem dois filhos, a família não entende, eles, são um profissionário, agora, tem filhos, espera isso, de conhecer, que a obra de Deus, é algo, que não, não podemos entender, não dá, para entender, que ele não está nela, que ele não está inserido, no contexto da obra de Deus, não entende, às vezes, algumas decisões, que precisamos tomar, e ela, depois da decisão, como ela conta, no histórico, dessa decisão final, no Congresso da Ames, e dali, que acaba, bem, o que eles ficam, no seu preparo, vindo para esta lei, muitas vezes, ela devia fazer as coisas, muitas vezes, achando de abraçar, ela estava parada, olhando assim, as pessoas, passando, é um banho, e depois dali, sempre vinha, alguma ideia nova, alguma coisa nova, e ela entendeu, naquele momento, se você quer estar parada, um tempo, ela entendeu, que aquele momento, era o momento, que eu estava falando com Deus, do olhamento, era o momento, era o momento, do encontro, com Deus, muitas vezes, a pessoa chegava, e falava uma coisa, outra pessoa chegava, eu dava, o mesmo conselho, de forma diferente, ela virava, para mim, e falava, dois pesos, duas medidas, eu falava assim, as pessoas são diferentes, cada pessoa, tem um peso, cada pessoa, tem uma medida, e com o tempo, ela foi aprendendo, ela foi vendo, depois, eu comecei a deixar, que ela fizesse, que ela fizesse, como uma ideia, que eu disse, o Josué, pode fazer a obra, mas eu vou estar aqui, olhando, vou estar por perto, porque a certeza, que Deus nos dá, é que, nada, quando a gente está, nas mãos de Deus, nada é para sempre, nada é para sempre, é para sempre, quando você segura, aquilo ali, e acha que é para sempre, que não vai ser para frente, vai ser para sempre, mas quando você está, independência de Deus, você precisa, ir, trabalhar com as pessoas, para que elas possam, e assim foi feito, começou a fazer, começou a fazer, muito mais do que eu, tinha gente na igreja, que falava, ele se faz melhor, e ganha, aquele que faz, eu fingi, eu estou ouvindo isso, todo o que há, as pessoas, dessa forma, eu quero preparar alguém, quando eu saí daqui, no dia, em 30 de, 22 horas, a partir de agosto, estava, é de agosto, eu disse, eu disse a igreja, falei, alguém está preparado, para ficar aqui, ele disse, o que você quiser, e ela, não precisa, mas Deus, voltou no meu coração, e continuava, preparado dela, chegou a hora, levou, mas aí, esticou, parou, cessou, o método da obra, que Josué continuou, aqui também, tem o nosso pensamento, chegou o pé, e que eu, não tive, não tive, não tive, não tive, não tive, de forma, que hoje, eu posso vir aqui, e ver os minutos, e continuar cantando lindamente, ver o corpo misto, ali, que eu sei, que vai cantar lindamente, a obra, de Deus, continua, se nós observásse, observásse, durante todo o tempo, da vida, de Josué, nós vamos ver, que ao mesmo tempo, ele até, ficou com medo, ansioso, como é que eu vou conseguir, ir até o alto, o Jordão, e a gente, não, Josué, vamos até o Jordão, é que você, possa ser, humilde, como Josué, humilde, a segunda coisa, que a música, seja um regresso, para você, amar as pessoas, amar as pessoas, o povo aqui, eles não precisam de música, não precisam de música, eles precisam que você, os ame, ame, com todas as suas forças, com todas as suas forças, a terceira coisa, eu não estou falando, de prioridade, a todo mesmo nível, a terceira coisa, que eu queria dizer, para você, é que você, ante, o tempo todo, com Deus, não existe, um mistério de música, se não for, por mão de Deus, tudo, tudo, começa aqui, no juízo, tudo, começa no juízo, tudo, começa na oração, ante, com Deus, o tempo todo, seja, o braço direito, o seu pastor, mas, ante, com Deus, nunca, diga, para Deus, eu não posso, pode haver, esses conflitos, eu te conheço, mas, diga ao Senhor, sempre estou, disponível, para, o serviço, sabe, às vezes, a gente fica pensando, ah, mas, tanta coisa, para fazer agora, tanta coisa, que me enxerga agora, ou, mesmo a família, pode pensar, porque pequeno, não é isso, não é, mas, você toca, um livro de música, eu quero dizer, uma coisa, para você, o João Neuvar, também está, mais ou menos, nesse livro, aí, junto, feliz, do seu pastor, eu até, esse mesmo, mas, o meu pastor, está aí, quando ele foi lá, outro dia, o pessoal, não é, mas, não, meu pastor, vai ter essa data, outros dias, na igreja, eu falo, sobre a Degratão, eu falei assim, lá na minha igreja, aí, o pastor, de missões, eu falo, lá na sua igreja, é aqui, ah, é verdade, porque ainda, está muito, muito, vivo, não é, então, que você seja, excelente, essa igreja, como eu fui 16 anos, feliz com esses irmãos, esses irmãos, são maravilhosos, todos, são maravilhosos, eu amo esses irmãos, e, você possa trabalhar com eles, com toda coragem, com toda alegria, até o momento, em que você vai precisar, de vir, um grau jovem, para continuar, caminhar, não para, reino de Deus, não para, vai chegar o tempo, é que você vai dizer, talvez, que você tem 6 anos, aqui também, né, 20, 30 anos, aqui, e você vai precisar, de começar, ter uma nova visão, um novo desafio, para que Deus, não feche, nunca, a visão, dessa igreja, que é maravilhosa, a visão, dessa igreja, do ministério, da outra, Deus possa, abençoar, cada irmão, e que possamos, permitir, que não somente, aqui, vários ministros, de Mússia, que não só nós, não só os pastores, recebam, chamada de Deus, mas que cada um, de nós, possamos ser, usados, como ministros de Deus, não possamos, deixar a obra, para a liderança, mas que nós, possamos entender, cada um, de nós, somos chamados, para o bem, de Deus, e fazer a obra, com alegria, e com amor, Deus abençoe, a todos os irmãos, amém, 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 A CIDADE NO BRASIL